olá para todo esse vídeo olha só que voltou aqui no canal a conta da festa a pegar fogo mas eu vou gravar esse jogo mesmo assim né que voltou o canal quem voltou nosso velho amigo eu nem me lembro mais como é que tá as coisas né só sei que basicamente eu ferrei tudo aqui né porque o teu gringo eu vou ver aqui ou fazer as configurações aqui é legal aqui para esses negócio eu tô com muita coisa inútil aqui velho não sei o que estou fazendo com esse banco de coisa aqui eu nem sei onde tá meus itens direito só olhando aqui não dá para localizar direito onde eles estão pelo amor de deus como é que pode alguém ter tanta coisa em último inventário falando nisso ó nossa carne aqui pelo amor de deus né ter que se criar vergonha na cara vai lá é balde vou ficar com balde porque é às vezes é a espada de slide também quem precisa de espada de slide vou guardar aqui no nosso baú de de negócios legais basicamente folhas de led foi o dinheiro não velho não faz isso comigo eu te odeio sua uma tumba desgraçada que você fez isso comigo eita basicamente meu minecraft tá tudo lagadão velho mas beleza agora começa aqui uma nova aventura esse mundo divertido vai divertido nesse mundo não tem nada que eu basicamente já explora metade dele né aqui se eu tivesse uma pá né aliás eu tenho uma pá então vamos lá vamos lá temos aqui bom beleza vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá quando eu achar alguma aventura da hora eu aliás que aquilo ali na frente vamos dar uma olhada então vamos lá que a um sama e aí eu tô olhando eu tô sentindo uma treta e uma das bravas que eu nem deixei meu ferro lá em casa Eu não sei que desgraça é essa, absolutamente nada aqui. Seria uma boa ideia se eu tivesse uma picareta, se eu tivesse trazido uma picareta aqui, eu só acho que seria uma ideia legal, só acho, mas tem que ser muito burro mesmo, por isso que você não acha, nossa, move mais demoníaco, esse urso aqui, nossa, esse urso aqui, não sai, putz grana, esse urso aqui, deu uma pata na minha cara, porque eu pensei voando, então, cuidado, cuidado com os ursos, pessoas, cuidado com os ursos, já morri aqui, né, mas dessa vez eu não vou morrer, será diferente dessa vez? Ai, nossa, que puta susto que eu tomei, ai meu Deus, eu vou morrer, ai, nossa, velho, caraca, nossa, nunca tomei um susto assim, velho, nossa, tomei um susto, só que eu meio que um bolinho meu brinco também, por causa disso, onde eu guardei minha armadura, velho, é assim, quando o jogador é ruim, o nível é, é outro, mano, quando o jogador é ruim, é outro nível, eba, peitoral, agora eu vou poder usar ele, e pronto, minha armadura pro Iron E, cara aí, ó, galera, entramos no castelo que nós estamos, inicialmente, né, e agora a gente voltou aqui pra cá de novo, e olha só, caramba, encontrei uma mochila, velho, mochilas, ô, caramba, caramba, a gente colocou uma portinha aqui, né, pra ninguém entrar, hum, bom, então vamos fazer mais uma picareta aqui de pedra, né, ficar bem loucão, beleza, isso daqui já vai acabar mesmo, ó, temos aqui, temos uma mochila agora, né, que vai ser, que vai ser bem útil, por causa que aí a gente pode guardar nossas coisas aqui dentro, ó, aqui, vamos guardar nossas coisinhas aqui dentro, vamos lá, vamos lá, guardar nossas coisas aqui dentro, não, caramba, não vou precisar, vou caminharinha aqui, cascalho, jeux um negócio que aqui a gente vai precisar agora, eu não sei o que que é isso aqui, mas vamos lá ver depois, né, beleza, beleza caramba velho que diabos de lugar é isso bem que podia morar num desses castelos né se eu morasse num desses castelos seria louco velho opa amigos olha só que eu encontrei duas campanhas para poder descansar aqui o meu deus caraca que isso vem encontrei itens bem da hora aqui hein tô ansioso pra ver esses baú ó pega aqui tudo pra alguém saber beleza verdura desses caras cadê eles? cadê vocês seus desgraçados? aliás esse castelo aqui tá muito mal invadido né vamos verificar esse castelo de novo ó tem mais coisa aqui atrás olha só ó só que eu tava deixando pra trás nossa tem batata venenosa aqui velho aqui vai querer batata envenenada velho ninguém quer batata envenenada essa é a questão ninguém quer batata envenenada eu já estive aqui eu já estive aqui eu já estive aqui ai god eu já fui aqui porém eu não assaltei direito esse lugar parece parece que agora não tem ninguém aqui velho tá tipo vaziozão a gente pode pegar a vontade do negócio aqui então já que a comida tá de graça vou pegar tudo aqui né o é agora ou nunca ai ou 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 calma aí amigo calma aí amigo a gente pode conversar um pouquinho a gente pode conversar um pouquinho uu 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 morra morra então seu miserável cai aqui ai sai sai essa não minha espada se quebrou e agora o que farei oh my god ah mas é pra isso que existe essas casinha aqui nessas casinha amiga casinha dos amigos eu vou vou entrar aqui sem sem compromisso sem sem nada né deixa eu ver cadê aquela casa que tem a craft inteira cadê a casa da craft inteira aqui você achei você né ou 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 hum bem interessante esses negócios aqui e não vai dar uma coisa na minha mochila e eu falei para guardar na minha mochila né indecido você ficar jogando de pó no bolo guarda na mochila guarda esse ar guarda tudo ele pode guardar tudo o minério não minério que foi o pó de bola eu vou cozinhar lá em casa vamos lá esqueci que eu guardei o meu estico também, deixa eu ver Beleza Beleza, voltamos aqui, espada gigante, beleza, voltamos para espada né então vamos ver, guarda na mochila, essas bagaça escrotas também, não tem nenhuma ideia do que seja, aqui tem mais coisa, tem mais cama aqui, os caras devem dormir hein, putz aqui vai contar a cama que tem aqui, já foi aqui, não né, eita caramba, esse negócio aqui é para deixar as porção ali, pegar nossa comidinha, não, não quero botar tudo no negócio, não quero, vocês não vão mais me enganar seus bandeirantes, o que que é isso rapaz, o que que é isso rapaz, mas o que, parece que eu me dei bem hein, parece que alguém aqui se deu muito bem velho, alguém aqui se deu muito bem velho, alguém aqui se deu muito bem, vamos guardar os bagulho aqui, vamos guardar, vamos guardar, vamos guardar, vamos guardar, vamos guardar, vai ficar com vocês, esses amigos, tá fazendo mais sentido aqui agora, é que agora que eu tô vendo aqui, deixa eu guardar o negócio aqui, eu volto, agora na minha, na minha, na minha patata aqui, pronto, a carne em poder não tem problema, você é louco que chegueira só por Deus só por Deus só contra fogo minhas calças de véu eu vou usar esse negócio aqui quando eu não tiver mais ameaça mas as botas de diamante eu vou usar agora rapaz, essas botas de diamante proteção contra explosões 4 mano do céu, como assim? como eu fui achar isso? eu podia estar muito mais avançado aqui nesse jogo se eu tivesse invadido essas casas melhor nossa, invadir tudo aqui, nossa eu nem sabia mais, vou invadir tudo mesmo daqui a propriedade minha agora tá meio escuro aqui, né dá uma clareadinha dá uma clareadinha aqui, amigos tá, que eu vou precisar guardar muita coisa aqui ainda bem que eu peguei essa mochila sério mesmo, ainda bem vou precisar guardar muita coisa aqui pegar tudo, velho tô nem aí pegar tudo mesmo espada de pedra fiada 3 espada de ferro, espada de não sei o que lá tá, nossa nossa, velho mó feijo a hora de testar esse negócio aqui qual o sujeito que tá enterrado aqui? nossa, tomei ai, ai ai, tomei um susto da peste com essa semente aí que apareceu na minha frente ai, ai neve flutuando aqui que legal ai, que legal neve flutuando nossa nossa, velho eu juro que eu quase tive um infarto agora de verdade essa semente aí que deu um susto o gelo leia agora que isso ai então é isso aí, galera acabou mais um vídeo de Minecraft e se vocês gostaram deixa o like aí e até mais fui